Você sabia que aqui no Japão o aperto de mão não é usual? Como será que o japonês se comprimenta então? Se ficou curioso, assista esse vídeo até o final, já deixa o seu like, se inscreva e compartilha com os amigos e roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Viana, seja muito bem-vindo ao Vida de Yonsei. E hoje eu vou falar pra vocês qual é a comprimentação ideal aqui no Japão, pra você não cometer nenhuma gafe aqui no Japão. No Japão, pra se comprimentar, eles usam se abaixar, eu vou deixar umas fotos aqui do lado mostrando pra vocês, em forma de comprimento, porque aqui no Japão eles não gostam do aperto de mão, vai estar escrito aqui embaixo o porquê que eles não gostam, né? Quando você chegar aqui no Japão, e vai numa firma conhecer o chefe, né? Ou você tá na escola, né? Na verdade, qualquer lugar que você estiver, até na rua, quando você vai falar, né? O Hayogo, o Zaymas, você abaixa, é o ideal aqui no Japão. Mesma coisa se for seu aperto de mão, né? Olá, eu sou Wesley, muito prazer, né? É a mesma coisa em japonês, só que ver seu aperto de mão, você vai abaixar, se não estender a mão. É claro que hoje em dia, eles já estão acostumados, né? Mas tem alguns japoneses que são um pouco chatos com isso, e eles não vão apertar sua mão, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, esse foi o vídeo, e até a próxima, e valeu!